Oi, eu sou o Marco e no vídeo de hoje eu vim aqui detalhar o que aconteceu com a minha barba assim que eu parei de usar minoxidil. Antes de começar esse vídeo, eu preciso dar alguns avisos. Eu tô regravando esse vídeo, contei lá no Instagram que eu perdi o meu vídeo do desmame. Eu tive que reorganizar tudo de novo e gravar de novo esse vídeo. Então assim, deixa esse like. Aproveita pra ver aqui embaixo se tu tá inscrito, porque como ficou um tempo sem vídeo, pode ser que o YouTube tenha te desinscrito aqui no canal. Então olha aí se tu tá inscrito ainda, ativa as notificações, segue lá no Instagram, enfim. Pra quem tá chegando aqui no canal agora e não sabe, eu fiz o tratamento de um ano com minoxidil. Eu detalhei toda a minha jornada aqui no canal, mês por mês, que eu fiz no mês 1, no mês 2, que minoxidil que eu usei, enfim, tudo que eu notei. Tá tudo salvo numa playlist que chama Diário da Barba. Eu vou colocar aqui em cima pra quem quiser ver depois. E vale ressaltar que no último vídeo, no vídeo de um ano, eu fiz um resumo rápido. Pra quem tem preguiça e não quer assistir tudo, pode assistir só o último vídeo que dá pra entender um pouco bem assim do que aconteceu durante a jornada. Eu, Marco, fiz 4 meses de desmame. Você vai ficar tipo, puta que pariu, por que tudo isso? Aqui no canal tem a função de cobaia, então acho que nada mais justo que isso. Observar como que tudo isso ia acontecer. Eu acho que um mês e meio, um mês, já é ok. Até porque, como eu disse, vale ressaltar, fica atento aqui nessa parte. Esse vídeo aqui não tem comprovação científica nenhuma. Não tem nada garantido que se você fizer um desmame de minoxidil, igual eu fiz de 4 meses, sua barba não vai cair, enfim. Isso não tem comprovação científica nenhuma. Os estudos com minoxidil são mega limitados. O minoxidil é um vasodilatador. Era um vasodilatador. A função dele era dilatar os vasos sanguíneos pra chegar mais cedo no coração, diminuir o risco de infarto. O efeito colateral dele descobriram que ele tinha esse potencial. Estudaram um pouquinho a respeito, mas realmente muito superficial tudo que a gente encontra. Como eu disse, foram 4 meses de desmame. Na primeira semana, eu tava usando 1 vez por dia. O minoxidil, pra quem não sabe, é recomendado usar 2 vezes ao dia. 1 vez pela manhã, outra vez à noite. 1 ml por aplicação, ou seja, 2 ml por dia. O importante é sempre você deixar quando você aplicar 4 horas agindo. Porque é o tempo que ele leva pra ser 100% absorvido pelo nosso corpo. É recomendado você usar 1 vez ao dia durante o seu tratamento, caso você tenha contato direto com o sol. Pra quem não sabe, eu tive uma queimadura antes do tratamento com minoxidil. E olha que eu nem me expus tanto ao sol. Tem um relato lá na playlist de Diário da Barba. Então, se realmente você tem contato com o sol, você é motorista, tá fazendo estágio em obra, alguma coisa assim. Não usa de manhã, usa só à noite antes de dormir, porque pode te dar um problema. Não pode ressecar, pode dar coceira, pode manchar tua pele, porque o minoxidil tem álcool na fórmula. Então fica de olho, porque o que aconteceu comigo pode acontecer contigo. Na semana 2, na semana 3, eu comecei a passar dia sim, dia não. Sempre, uma vez ao dia. Depois que eu comecei o desmame, eu não fiz nenhuma aplicação duas vezes ao dia. Na semana 4, 5 e 6, eu tava dando intervalo de dois dias. Ou seja, eu usava na segunda, pulava terça, quarta, usava na quinta. Pulava sexta e sábado, usava domingo. Agora, já na semana 7, 8, 9, foi quando eu comecei a reparar algumas coisas. Eu tava fazendo de quatro em quatro dias, ou seja, eu aplicava na segunda, pulava a semana inteira, só aplicava no sábado. Foi lá pela oitava semana, mais ou menos, que eu comecei a reparar que a minha barba tava estagnada. Quem não usa o minoxidil, não vai entender. Mas quando a gente usa o minoxidil, a nossa barba cresce muito mais rápido. Quando chegou lá pela oitava semana, como eu disse, eu comecei a anotar que tava muito lento. Tanto que eu parei e pensei, mano, faz, tipo, sei lá, uns 10 dias que eu não aparar minha barba. E, tipo, isso nunca tinha acontecido, tava só dá um ano. E, assim, quando você tá usando, crescem esses pelos aqui e tal, então você tem que aparar, né? Porque são daquele aspecto de sujeira. Já quero adiantar que aqui nesse canal a gente é pró-barba, a gente não aconselha nunca a tirar a barba. Todo mundo fala, ah, mas durante o tratamento tem que raspar a barba. Eu falo, deixa crescer por pelo menos uns 30 dias pra te ver como é que a tua barba se tem falha. Se teu fio realmente cresce do jeito que tá quando é pequeno. Porque tem fios de barba que quando cresce, muda completamente o aspecto, até a cor. Então eu sempre falo, deixa crescer pelo menos uns 30, 60 dias tua barba. Pra ver se a tua barba tapa as tuas falhas, porque é o meu caso, meu fio é mais longo, então acaba tapando as minhas falhas. Enfim, foi aí que eu me toquei, que tava demorando muito pra crescer. Depois disso, na semana 10 e 11, eu passei a usar uma vez por semana. Tava dando um espaçamento de 6 dias e foi aí que eu comecei a notar que deu queda. Vou explicar, eu não sei se é certo se a barba tava caindo, mas era uma perda de volume. Eu acho que funciona melhor falar assim. Mas é justamente o que eu tava falando, dos conectores, dessa parte aqui de cima, principalmente do meu lado direito. Pra quem acompanha o meu jornada, o meu lado direito sempre foi o mais problemático. Não ficou buraco, não ficou nada, mas eu senti que perdeu. A minha barba, ela é mais escura, ela é bem preta. E aí eu notei que não tava mais assim, ela tava ficando meio cinzinha, porque ela tava perdendo volume. Eu não sei dizer, eu vou ser bem sincero. Isso foi pelo meu estilo de vida que eu tava vivendo assim. Eu tava saindo, bebendo, dormindo errado. Nossa, eu tava assim com uma vida, trocando o dia pela noite daquele jeito. E aí assim que eu voltei de viagem, eu fiz mais duas aplicações só. Um espaçamento de 15 dias. Fiz uma aplicação depois dessa primeira semana. Depois esperei mais 15 dias e fiz outra. Depois dessa última aplicação que eu falei dos 15 dias, eu nunca mais apliquei nada. E eu deixei esse espaço pra completar de pelo menos um mês pra frente. Justamente observar como é que a barba ia ficar sem absolutamente uma gota. Porque mesmo com o espaçamento de 15 dias, eu tava usando. Então interfere. Então eu falei, agora eu vou ficar um mês sem usar absolutamente nada, 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 nada. Eu vou esperar passar esse mês e aí eu penso se realmente eu preciso voltar a usar. Enfim, não foi bom pra mim, alguma coisa assim. E mano, vale lembrar que o despertador do celular salvou a minha vida. Eu fui colocando tudo num calendário e coloquei pra ficar com alarme. Porque se não tivesse, eu ia esquecer tudo e não ia lembrar. Então sério. E aí foi isso. Aí depois eu desencanei. Como eu disse, eu realmente desencanei. Deu até aquela paz assim, de puta, não preciso passar e tal. Vou deixar as coisas acontecerem e daqui meio que a um mês eu volto. Eu parei realmente de ficar observando. E mano, depois desse período que eu parei de observar, que eu notei que tava crescendo. Mas como eu disse, é muito devagar. Sobre o tratamento é isso. Eu tô aqui sem minoxidil. Sigo normal minha barba. Não perdi minha barba. Não fiquei careca, nada disso. Pode parecer exagero até falar isso, mas minoxidil mudou minha vida. Quando eu comecei minha jornada com minoxidil, eu até falei que eu não sabia se eu ia manter, se eu ia me acostumar de barba, porque o meu rosto era muito liso. Hoje, inclusive, eu pareço ser pai da pessoa que eu era antes. Então realmente, minoxidil foi bem importante pra mim. E eu tô bem satisfeito com o meu tratamento. Nossa, se eu pudesse voltar atrás, mesmo com todos os problemas que deu, mesmo achando que eu não ia preencher minha barba, nossa, eu faria tudo de novo, porque eu fiquei muito satisfeito com o meu tratamento. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo de evolução, só mostrando de novo inscritos que já terminaram o tratamento com minoxidil. Fica até o convite aqui nesse vídeo. Se você terminou seu tratamento com minoxidil e quer compartilhar a experiência com o pessoal, dizendo o que aconteceu, o que não aconteceu, o que tu sentiu, manda lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui na tela aí, manda o teu nome, a tua idade, qual minoxidil que tu tá usando e há quanto tempo. Se tu também estiver fazendo teu tratamento e ainda não tiver terminado, manda também, porque no quadro de evolução dos inscritos aqui no canal, aparece mais gente que tá no tratamento do que gente que já terminou, que aí tu tem chance de contar a tua história aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe esse like, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, ativa as notificações, segue lá no Instagram e, ó, se quiser garantir teu minoxidil Kirkland, corre lá na lojinha do canal, tá aqui na tela, bem aqui no store.com.br, vai lá e garante teu minoxidil. Eu sou o Marco, até o próximo vídeo. Tchau!